Música Prêmio Band News, marcas mais admiradas do Brasil e na categoria Tech, diversidade e inclusão, o Google. Comigo, o presidente Fábio Coelho. Seja muito bem-vindo, Fábio. Olha, vencer em duas categorias indica que o Google está no caminho certo? Olha, Lene, indica que o Google continua trabalhando duro para que a gente possa servir a sociedade brasileira. E isso é um reconhecimento dos consumidores e usuários das nossas plataformas no Brasil. Acho que isso é um sinal positivo, sim. Parabéns, inclusive. Olha, como diversidade e inclusão estão inseridas no ambiente Tech? Acho que é importantíssimo, quando a gente pensa em soluções de tecnologia, como o buscador, como o YouTube, como o Android, como o Chrome, como o Gmail, é construir para todo mundo. Quando você constrói para todo mundo, você tem que ter todo mundo participando dessa construção. Daí a importância de que a gente tenha, não apenas nas comunidades de parceiros e ecossistemas, mas também na composição do quadro de pessoas que trabalham no Google, pessoas de todas as origens, de todas as raças, de todos os gêneros, de todas as crenças, para que a gente possa realmente criar soluções que representem a sociedade. E a cultura organizacional também muito bem representada e atendida, certo? Exatamente. A cultura organizacional, quando você tem foco em diversidade, ela se torna muito mais rica, ela se torna muito mais poderosa. Às vezes até demora um pouco mais para encontrar soluções. Mas tem um ditado que diz, se você quiser ir rápido, você vai sozinho. Se você quiser ir longe, você vai com muita gente. E a gente quer ir com todas as pessoas, com todo tipo de gente, para que a gente possa construir para todo mundo. Fábio Coelho, muito obrigada. Parabéns e sucesso sempre. Eu que agradeço a Bandeirantes, agradeço a premiação e agradeço a todo mundo que votou aqui, reconhecendo que outras empresas em outros setores também fizeram trabalhos muito legais e servem de referência para a gente criar um Brasil melhor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto